Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2023, 9 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Então, a gente está aqui para juntos ter essa conversa, te trazer os preços, as notícias, as principais manchetes desta manhã de terça-feira. E eu já quero mandar um recado, deixa eu ver quem foi aqui que nos mandou. Deixa eu ver se tem o nome aqui. Poxa vida, não tem. Alguém nos perguntando aqui o horário do Bom Diabo. Minha gente, é o seguinte, a internet nos dá essa certa liberdade do horário. Então, eu tento sempre, a partir das oito e meia, já fiquem apostas que a gente está para chegar. Por quê? Porque a gente está ali apurando o máximo de informações que a gente pode para chegar até vocês com uma manhã bastante completa, tá certo? Então, pelo YouTube, pelo noticiasagricolas.com.br, enfim, o importante é vocês estarem aqui conosco, tá certo? O chat do YouTube já está aberto, então fique à vontade para mandar suas perguntas, seu posicionamento, suas opiniões, suas dúvidas críticas, sugestões, a gente quer muito te ouvir. Hoje teremos conosco, já já, Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Egg Marketing lá nos Estados Unidos para nos falar um pouquinho sobre os números que foram divulgados ontem pelo USDA sobre o plantio norte-americano avançado, correndo bem, números acima da média e do mesmo período do ano passado, mas o clima começa a dar alguns sinais de alerta e a gente vai entender com o Aaron que sinais são esses. Então, se você tem alguma pergunta sobre a safra americana, sobre o mercado de grãos, o clima lá no Corn Belt vai mandando para a gente por aqui e a gente vai levando essas perguntas, então, para o Aaron fazer o mercado de grãos na sequência, certo? Vamos seguir com a nossa rodada de preços, portanto, porque a gente tem que olhar para os mercados para poder detalhá-los e entender o que nos espera nessa terça-feira, ok? Ótimo. Bolsa de Chicago, para a gente começar, a soja bem próxima da estabilidade tem US$13,40 no contrato de julho, com uma pequena alta de 0,04%. O milho, US$5,76, sobe 1%, o trigo também 1% de alta, US$6,11 por bushel. O trigo, aliás, perdão, o trigo estava caindo um pouquinho, voltou a subir na manhã de hoje, né? Ainda na bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha nos mercados de farelo e de óleo. O farelo sobe timidamente 0,05%, também estava operando no vermelho, passou para o lado positivo da tabela. O óleo de soja, que cai hoje um pouco mais acentuadamente, 0,7% de baixa para R$48,00 mais R$43,00 por libra-peso, também puderam, ontem disparou mais de 3%. Hoje vai devolver um pouquinho, vai realizar um tiquinho de lucros normal do mercado, né? Bolsa de Nova York, café caindo 1,2% de queda, US$1,87 mais R$15,00 por libra-peso. O açúcar, R$25,00 mais R$98,00 por libra-peso, caindo 0,04%. Já já a gente vai falar sobre os preços do açúcar e dos etanóis aqui no mercado brasileiro, com as informações do CPEA, foram divulgadas nesta terça-feira, tá? O algodão hoje caindo, hoje, né? Continua o seu movimento de queda depois das altas dos últimos dias, onde recuperou os R$0,84 por libra-peso, agora tem R$0,84 mais R$0,77 por libra e uma baixa de 0,6%. O petróleo tá subindo 1,2% de alta pra US$72,93 por barril no WTI e no Brent, a gente vai checar agora, a alta de 0,9% pra US$76,64. E eu vou falar também hoje sobre um recadinho que o ministro Saudita de Energias trouxe ao mercado, falou, todo mundo fica muito ligado, muito atento, porque vem mudanças por aí, então, você é especulador, ele disse, né, em inglês, watch out, ou seja, atenção, fique ligado, já já a gente vai falar sobre essa declaração do ministro Saudita, tá? Então, petróleo, repetindo, WTI, US$72,98 por barril, uma alta de 1,3% e o Brent, 1,2% de ganho pra US$76,88 por barril. Gás natural caindo hoje, 0,5%, o ouro, queda de 0,7%, a prata, 2,3% de queda, o cobre, 1,3%. Então, as commodities metálicas em baixas, baixas agressivas até, e entras energéticas sobem nos preços do petróleo, caem os preços do gás natural. Dólar índex, hoje subindo, tem alta de 0,3% pra 103.385 pontos e os índices acionários, hoje, o Nasdaq em alta, Dow Jones em queda, o mercado continua muito, ainda, né, muito, muito sensível e muito instável diante das informações que devem chegar aí nas próximas semanas sobre o teto do endividamento norte-americano. Hoje tem uma nova reunião nos Estados Unidos pra definição desse teto, se elevam, se não, o teto do endividamento. Então, a gente vê o mercado ainda muito sensível à chegada dessas decisões, que são realmente decisões que vão mexer não só com a economia norte-americana, mas com a percepção da economia global. Então, de fato, é um ponto bastante importante, tem sido um ponto de destaque aí nessas últimas semanas, não é? Então, isso traz essa perspectiva, e esse mercado mais sensível à chegada destes dados, tá? Então, a gente vai monitorando, vai acompanhando e vai te mantendo atualizado de tudo por aqui, tá bem? Bom, vamos seguir, então, pras nossas manchetes. Acho que é importante a gente começar a trazer essas primeiras notícias dessa manhã de terça-feira pra você que nos acompanha por aqui, pra já já a gente ter conosco, então, Aaron Edwards, né? Que é ali o nosso correspondente direto dos Estados Unidos, pra nos trazer mais informações. Antes disso, eu quero só trazer ali uma perspectiva da Agriinvest commodities pela equipe da Agriinvest, na verdade, né? Sobre a abertura do mercado financeiro, do macro cenário, que diz o seguinte, a terça-feira é de cautela pras principais bolsas globais, como eu falei, né? O mercado mais sensível. E também pras commodities, a cautela vem pelos índices da atividade econômica mostrando queda, principalmente na Europa. Segundo as informações desta manhã de hoje também, a zona do euro registrou um crescimento sólido em maio, no entanto, ainda dá sinais claros de desaceleração. Então, estes sinais deixam também o mercado mais contido. Na China, o mercado acionário registrou a maior queda em um mês com temores sobre a recuperação. Eu venho falando muito sobre isso aqui, né? Que nós temos, de fato, uma recuperação, nós temos uma retomada da economia chinesa e de alguns setores importantes, deixa eu subir aqui um pouco o MHD, alguns setores importantes para a economia chinesa, mas os números ainda frustrando um pouquinho, né? Os números ainda trazendo alguma preocupação, porque a gente tem essa sinalização de uma recuperação muito aquém do que se esperava, do que o mercado imaginava que poderia acontecer, né? Então, essa situação é bastante complicada, né? É bastante tensa, é bastante... Também traz muita sensibilidade ao mercado. Então, a gente está monitorando economia europeia, economia chinesa e economia americana, que são os três principais motores da economia global. Claro que a gente vai ter que continuar monitorando outras economias, como a própria economia do Brasil, que é a principal economia da América do Sul, a economia ali, o Sudeste Asiático também tem uma participação maior, alguns países menores ali dando crepe de novo na Europa, como é o caso da Grécia. Então, tudo isso tem que estar na tua conta. Na tua conta não, mas pelo menos no teu radar para você acompanhar aqui conosco no Bom Dia Agro, já é o suficiente, ou nos canais de macroeconomia que você acompanha, tá certo? Então, vamos juntos neste entendimento. Agora sim, trazendo as nossas manchetes, primeiramente, do agronegócio brasileiro, eu vou começar trazendo as informações sobre a questão da gripe aviária, porque no final do dia de ontem, desta segunda-feira, dia 22 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou uma portaria declarando o status de emergência zoossanitária no Brasil em função dos cinco casos já confirmados de influenza aviária com o vírus H5N1. Então, o Brasil declarou emergência zoossanitária por 180 dias em todo o território nacional devido à detecção do vírus em aves silvestres. O país detectou agora, até agora, cinco casos do subtipo H5N1 em aves silvestres, incluindo quatro casos no Espírito Santo, um no Rio de Janeiro. A portaria, perdão, ela diz o seguinte, declarar estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por prazo de 180 dias em função da detecção de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade em aves silvestres. Artigo 2º, prorrogar por tempo indeterminado a vigência da portaria do mapa nº 572 de 29 de março de 2023. Artigo 3º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tão logo o mapa soltou essa portaria, nós tivemos uma nota vinda também da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, sobre este caso, sobre essa portaria, a portaria nº 587, e a ABPA diz em sua nota, abre aspas, com relação à portaria nº 587 do mapa, que se refere à identificação da influenza aviária em aves silvestres, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, recorda que esta é uma medida já prevista e amplamente discutida pelo Ministério com o setor produtivo, cujo único propósito é a desburocratização de processos para ganhar maior agilidade nas ações de monitoramento e eventuais necessidades de ações de mitigação. É uma medida de antecipação que busca dar celeridade às respostas de ação por meio da integração do Ministério com órgãos estaduais, liberação de recursos, entre outros. Tal decisão reforça, isso é importantíssimo, tá, minha gente? Essa parte, acho que é a mais importante da nota da ABPA. E isso é o mais importante para que vocês, inclusive, são líderes de mercado, né? São, enfim, condições ali determinantes para isso e que são pessoas que interferem, não, mas têm influência no mercado, no andamento dos negócios, você que é líder de associação de classe, essa informação tem que ser levada adiante, tá? Vou buscar aqui. Tal decisão reforça a transparência e o papel estratégico de liderança do Ministério da Agricultura neste processo que, até aqui, se restringe ao monitoramento de ocorrências em aves silvestres no território nacional. Não há mudança, não há mudança do status brasileiro de livre da enfermidade perante a ONSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, exatamente por não haver qualquer registro da enfermidade na produção comercial, fecha aspas, para a ABPA. Então, você participa do mercado, você tem dúvidas, enfim, que traga as suas perguntas para nós, mas mais do que isso, consulte essas lideranças. Mais uma vez, quero aqui ressaltar o trabalho do ministro Carlos Fávaro, impecável, tão logo as confirmações foram trazidas a público, nós tivemos uma declaração do ministro Carlos Fávaro, aliás, ontem o ministro esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, um tradicional programa jornalístico, né? Ali, passando por uma sabatina dos demais colegas também do agrojornalismo brasileiro, vale a pena você recuperar essa entrevista, tá? Tá no YouTube, você pode assistir. Então, o trabalho do ministro Carlos Fávaro tem sido importantíssimo. Essa rapidez nas respostas, ela é o que garante essa transparência, ela é o que garante essa celeridade nas ações. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Norberto Pinesi, obrigada, viu, Norberto, pela sua pergunta, que diz assim, ó, como está o controle da gripe aviária? Reforçado e acontecendo, as nossas barreiras sanitárias seguem erguidas, seguem sendo reforçadas, mas dentro daquilo que é possível fazer. Tão importante quanto o trabalho do Ministério da Agricultura tem sido o trabalho do Ricardo Santin, né? Presidente da BPA, grande parceiro do Notícias Agrícolas, que também prontamente trouxe toda a perspectiva da BPA e essa tranquilidade ao mercado, da transparência, da divulgação das informações, da rapidez para isso e também dessa garantia de que esta enfermidade não muda o nosso status sanitário. Portanto, as nossas negociações, elas continuam caminhando da mesma forma. A gripe aviária não fecha mercados, tá? Então, a gente tem essa situação. Fora o Ministério da Saúde, também monitorando a possibilidade do caso em humanos, né? De gripe aviária. Então, é um paciente de 61 anos que está em quarentena lá no Espírito Santo por ter tido contato com essa ave silvestre, né? Um 30 raiz de bando, que contraiu ali o H5N1, influência aviária, tá? Então, estamos monitorando, estamos acompanhando e, de fato, a gente tem ali barreiras muito significativas e, de novo, quero enaltecer o trabalho do Ministério da Agricultura e também da BPA fora, Embrapa, que tem trazido posicionamentos importantes e orientações ao produtor, ao grangeiro e todas as associações regionais de classe que têm trazido sobre isso. A Letícia Guimarães tem feito um trabalho excelente de cobertura desses casos, desde os primeiros casos de gripe aviária, não só no Brasil, mas no mundo todo, até chegarem aqui ao Brasil, como inevitavelmente poderia acontecer. Aliás, ponto que foi trazido pelo presidente da BPA numa entrevista dada ao Montes Agrícolas em fevereiro. Então, de fato, é um assunto pesado, né? É difícil a gente tratar disso, mas a gente está aqui acompanhando, tá certo? 9 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós já temos o Aaron conosco? Ainda não temos, mas o Aaron está chegando. A gente vai trazendo aqui os nossos destaques, as nossas manchetes dessa terça-feira. Bom, eu quero trazer também outras duas informações importantes do Ministério da Agricultura, que foram divulgadas no final do dia de ontem, que um deles se refere ao BID Pantanal, a retomada do BID Pantanal, e a outra ao retorno do financiamento para a correção do solo no âmbito do moderado, tá? Então, o Banco Central do Brasil publicou, nesta segunda-feira, no final da segunda-feira de ontem, a resolução número 5074 do Conselho Monetário Nacional, que ajusta as normas do programa moderado, o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais. O CMN, com vistas a manter níveis adequados de produtividade e qualidade do solo, com efeitos positivos sobre o meio ambiente, voltou a permitir o financiamento da aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas, como o calcário e outros, e de remineralizadores no âmbito do programa Moderagro. Segundo a notinha do Ministério da Agricultura, com esta alteração, o produtor vai ter mais alternativas para atender às suas demandas de crédito, às suas necessidades de crédito, podendo obter recursos com agilidade para financiar a recuperação de solos no tempo oportuno. Isso é mais um sinal, mais uma ferramenta que volta à cena, e que está muito alinhada ali aos discursos do ministro Fávaro, que tem falado muito sobre as agendas verdes e as boas práticas agrícolas. Então, de fato, nós temos essa condição, de fato, nós temos essa intensificação desses benefícios ao produtor rural por meio dessas boas práticas, que, também palavras do próprio ministro, já são adotadas pelo produtor brasileiro, a diferença é que ele ainda não era beneficiado por utilizá-las. Então, o próprio Plano Safra 2324, vocês têm me perguntado muito aqui no Bom Dia Agro, sobre o Plano Safra, ele vem com muitas dessas premissas, dessas agendas verdes, dessas boas práticas agrícolas. Então, você que já faz isso, é só você provar uma palavra muito ruim, mas é só você colocar ali, na hora que você for fazer os laudos da sua propriedade, fazer a reunião do seu dossiê de documentação para pedir o seu crédito, garantir ali essas informações sobre as boas práticas agrícolas que você adota na sua propriedade. E a outra ferramenta, como eu falei, é o BID Pantanal. Então, também trazendo... Essas duas informações estão disponíveis para vocês aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês possam ter mais informações e também saber aonde recorrer a mais informações para garantir esses créditos. E durante o segundo congresso ambiental dos tribunais de contas, nesta segunda-feira, em Cuiabá, o ministro Carlos Fávaro anunciou a retomada do programa BID Pantanal. Criado em 1995, na gestão do governador Dante de Oliveira, o programa conta com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, para melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal. Esta ferramenta estava paralisada desde o ano de 2003. Com recursos do BID da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, no Ministério da Agricultura para incentivos às boas práticas agropecuárias, Fávaro constou o presidente Lula e a instituição para a retomada do programa. Após as avaliações, o ministro anunciou o aporte de 400 milhões de dólares no BID Pantanal. Abre aspas para o ministro Carlos Fávaro. Precisamos do conjunto de ações da sociedade para revisarmos rapidamente esse projeto para que o lançamento seja o mais rápido possível. Além dos estados e municípios da região do Pantanal, os recursos do BID também serão destinados às ações das regiões do Nordeste, com outros 400 milhões de dólares, e Norte, com outros 400 milhões de dólares. Então, chegam mais essas alternativas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, principalmente ali para a região do Pantanal, Norte e Nordeste do Brasil. Volto a dizer, em linha com os discursos, desde a posse do ministro Fávaro sobre sustentabilidade, agendas verdes, boas práticas, e também alinhado com ali o trabalho que ele vem fazendo. Inclusive para construir o Plano Safra com os ministérios, não só o Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda, além de Orçamento e Planejamento, mas também com o Ministério do Meio Ambiente. Então, temos essas duas novidades aí chegando na manhã desta terça-feira, tá certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão climática nos Estados Unidos e o avanço do Plan 2. Aí, na sequência, a gente traz essa informação mais detalhada e aprofundada numa análise de Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing, em que mais alguns minutinhos estará conosco. Chegou, chegou, né? Pois é, já chegou o Aaron, portanto. Agora são 9 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma atualização dos seus números de plantio, indicando a área plantada com soja nos Estados Unidos em 66%, e para o milho, chegando a 81%. No caso da soja, os números ficaram alinhados com as expectativas do mercado. No entanto, continuam superando o mesmo período do ano passado e também a média dos últimos cinco anos. Ainda sobre a soja, o USDA informou que 36% das lavouras já germinaram, contra 20% da semana passada, 19% do ano passado e 24% de média. Então, esses índices também acima da média e acima do ano passado. Sobre o milho, o USDA também trouxe a perspectiva de avanço rápido do plantio, 81% já semeado, o mercado apostava em 82%, também alinhado com as expectativas do mercado. Há um ano, o plantio estava concluído em, abre aspas, somente 69% da área e a média para esse período é de 75%. 52% dos campos de milho já emergiram. No ano passado, nós tínhamos 35% e a média é de 45%. Percebam que a gente tem números interessantes porque tivemos condições de clima favoráveis para o plantio. Agora, a gente tem que monitorar como essas condições vêm para o desenvolvimento das lavouras e é isso que a gente vai tratar agora com o Aaron Edwards, trazer ele para essa conversa para nos ajudar a entender melhor que momento é esse da nova safra americana. Aaron, você já me ouve? Está me ouvindo também? Estamos, estamos te ouvindo. Muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Pois é, Aaron. Como é que você recebeu esses números de ontem do USDA e como é que você tem os visto acima do ano passado, acima da média? Ele já dá sinais importantes sobre essa safra ou o que acontece a partir de agora é que chama mais atenção? Muito bem, excelente pergunta. Primeiramente, em relação às duas semanas anteriores, eu não vejo muitas mudanças no ritmo. O que eu quero dizer com isso? O milho tem caminhado nas últimas duas a três semanas um pouquinho à frente da média histórica, poucos pontos percentuais acima, e a soja tem caminhado por volta de 15% a 17% acima da média histórica e manteve seus ganhos. Então, não teve um grande choque frente às tendências que já vem tendo duas ou três semanas atrás. Agora, a notícia é que foi plantado rápido, está sendo plantado bem, e plantar é grande parte do desafio de fazer uma boa lavoura. Então, essa é a notícia mais óbvia que o plantio até agora está indo bem. A enorme pergunta, ou a dúvida, a incerteza é e daqui para frente? Como é que vai ser o desenvolvimento dessa lavoura? E, Aaron, o que os mapas nos mostram é que, de fato, a gente tem ali uma preocupação em torno dessas chuvas que podem ficar abaixo da média, temperaturas acima da média nos próximos 10 a 15 dias. É, de fato, essa a maior preocupação do mercado, porque essas condições para o plantio, elas eram adequadas, né? Agora, para o desenvolvimento dos campos, nem tanto. Exatamente. Quando você tem clima que está um pouco mais seco, o trabalho no campo flui mais rápido, sendo o plantio, sendo a colheita, mas você precisa daquela chuva. Então, o avanço na soja, parte de mim, se comparando com a média histórica, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o produtor norte-americano já tem anos de pesquisa que agora finalmente está chegando na prática do produtor e eles estão habitualmente plantando mais rápido se o clima permite. Então, o objetivo ideal de plantio dele está ficando mais cedo. Então, parte desse avanço na soja é um ajuste de manejo do produtor. O clima seco, indo para frente, é preocupante sim. O pregão de ontem foi evidência disso. É muito interessante que nós temos dois anos que começaram similar a esse ano falando da negociação de Chicago. Um deles foi em 2012. O que aconteceu em 2012? Entrando para o ano, os estoques estavam apertados, teve seca, estiagem, uma perda histórica de produtividade norte-americana e patamares de preços excepcionalmente altos em algumas commodities estabelecendo recorde da vida daquele contrato. Em outros, em 2013, no ano seguinte, os estoques ainda estavam apertados, mas o mercado operou em queda praticamente o ano todo. Então, a pergunta é que vai ser um ano marcante, não tenho dúvida, mas será que vai continuar deslizando esse preço para os próximos seis a 18 meses ou será que nós vamos ter algum tropeço no cultivo norte-americano que provoca preços mais altos? A minha opinião pessoal é que provavelmente não vai ser nenhum dos dois extremos. Algum susto que traz preços mais altos, mas deve ser aproveitado se você tem essa oportunidade de uma recuperação parcial. Agora, Aaron, a gente, portanto, se a gente não vai ter esses extremos, é seguro dizermos, portanto, que o mercado, diferente das últimas duas, três safras, talvez, ele não vai apresentar aqueles ralis muito intensos provocados, portanto, por essas condições de clima que poderiam ser mais adversas, mas me parece que a gente vai ter essa quase que uma neutralidade, um clima regular para a safra americana? Os fundos estão vendidos no milho, então, se eles recomprassem as posições vendidas e estabelecessem uma posição comprada no milho, certamente poderia ter uma disparada muito grande de preços. Na soja, as estimativas de algumas instituições privadas é que até o fim da última semana eles já tinham ficado com uma posição negativa ou neutra, então, certamente, tem o potencial de ter ganhos fortes, o que é menos evidente para mim é se uma arrancada de preços seria tão sustentado quanto foi em anos anteriores, que o preço sobe e aí continua subindo, aí continua subindo e não cai, ele não cai quase nunca. Isso eu tenho minhas dúvidas, mas uma arrancada de preços ainda é plenamente possível nesse ambiente. Em relação à produtividade, não sei se tem outra pergunta, mas eu queria fazer um comentário sobre a produtividade norte-americana e a minha leitura dos dados. Então, assim, você tem o famoso trendline yield, que é aquela linha de produtividade crescente que ano após ano a projeção é que vai ter uma produtividade maior, porque historicamente a média das produtividades fica maior. Mas eu tenho olhado esses dados, obviamente, todo ano de cultivo tudo é possível, mas a minha opinião atualmente sobre esses dados é que as médias de produtividade da lavoura norte-americana, eles têm crescido em produtividade sim, mas eles principalmente têm crescido ao eliminar anos ruins. Então, um ano como, por exemplo, 2012, na minha opinião, é menos provável por causa de avanço de manejo, avanço de genética. Então, essa quebra de safra é menos provável nos Estados Unidos. mas o contrário disso também é muito notório. Por exemplo, a média do milho de 180, acho que está 181 bushels por acre nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca atingiram essa média nacional de produtividade e já por vários anos eles projetaram essa média porque é a linha de tendência. Mas essa linha de tendência, na minha opinião, atingimos um teto de produtividade que está muito difícil de romper. A média continua crescendo porque está eliminando o risco de quebra de safra, mas não porque está produzindo produtividades médias a nível nacional acima de 180. Então, a minha opinião é que essa safra vai ficar menor no papel, a safra norte-americana vai ficar menor no papel porque as projeções de produtividade são muito ambiciosas, na minha opinião. mas eu também acho menos provável ter uma quebra como teve em 2012. Então, nem 880. Eu não acho que vai ter esse recorde de produção dos Estados Unidos como o USA projeta, mas eu também não antecipo uma quebra enorme. Aaron, como é que essas produtividades e o break-even, ou aquele ponto de equilíbrio do produtor americano de preços vai se reajustando na medida em que essa produtividade vai também se mexendo. Porque acho que é importante nós entendermos isso e trazer para a nossa audiência, para o produtor aqui no Brasil, para ele entender como é que vai ser também a dinâmica de comercialização do produtor americano diante dessa movimentação dos preços versus a produtividade, não? É uma excelente pergunta. A resposta é um pouco diferente no milho do que na soja. Então, vamos falar primeiramente de milho. Um fato interessante é que você tem aqui nos Estados Unidos um mercado de seguros que protege a renda do produtor e para você proteger a renda você tem que estabelecer um preço padrão e uma produtividade padrão. A produtividade é baseada no local que produzem e podem escolher ser na própria lavoura ou na média do município. O preço é estabelecido no preço médio em fevereiro versus o preço médio em outubro e aceita-se o maior preço preço de Chicago. É assim que é estabelecido o preço para esse seguro. O que acontece e por que isso é importante? Se você tem cobertura de seguro de, digamos, 80% e você o preço está R$ 5,90 e aí agora o preço está R$ 5,00 para muitos produtores talvez a maioria dos produtores se o preço do milho cair mais eles vão receber um cheque de seguro porque o preço está abaixo do preço limite do seguro. Então no caso do milho eu não vejo muito incentivo da parte do produtor de vender a preços menores que R$ 5,00 por bushel pelo menos não agora talvez mais para frente sim mas no curto prazo não muitos tem o ponto já estão abaixo do ponto que fecha as contas então ganhos de milho ganhos no preço do milho provavelmente vão ser aproveitados por produtores travando margens de lucro então eu vejo sustentação pelo menos no curto prazo no milho a R$ 5,00 e muito provavelmente ganhos limitados no contrato de dezembro até que os produtores não façam todas as vendas que eles querem o caso da soja é bem diferente porque os produtores aqui aplicam um fertilizante com milho e eles não colocam essa conta na safra da soja então muitos deles estão com ponto de equilíbrio de rentabilidade da soja em torno de 10 dólares alguns abaixo de 10 dólares outros 11 então o preço ainda poderia cair mais e eles terem lucro então isso é um fator preocupante mas o contraste é que de forma geral o produtor norte-americano está bem mais vendido na soja porque eles estavam com a expectativa da safra grande no Brasil do que no milho então não tem tanta pressão de venda de soja no curto prazo nesse patamar de preço não porque não é rentável e sim porque vendas já foram feitas então antecipo pressão de venda subindo mas não não que vai continuar derrubando preços pelo menos no curto prazo e Aaron a gente tem nesse momento uma comercialização tanto da soja quanto do milho aí por favor me corrija se eu estiver equivocada um pouquinho mais lenta do que a média as vendas da safra 23, 24 elas estão caminhando um pouco mais lentamente não? muito mais lentamente mas a outra diferença é que geralmente em maio ou junho você tem altas históricas e a gente está na situação que está então muitas vezes maio e junho são os melhores meses para você vender e agora o produtor em maio está falando eu vou vender para que se eu vou receber seguro no caso do milho ou já vendi 30, 40% da soja vamos ver se volta se não voltar o preço tudo bem então não é uma não é é é uma apatia nas vendas mas na minha opinião bastante bastante condizente né se você tem proteção de baixo por um seguro e você já vendeu bastante soja vai que tem uma uma seca algo que pressiona os preços para cima historicamente nos últimos 20 anos o preço médio o preço mais alto do mês de fevereiro foi tirado na primavera subsequente em todos os anos tanto na soja quanto no milho exceto um então a probabilidade da soja do contrato de novembro passar de 14 dólares é muito alta com base nesse dado mesma coisa milho a 6 dólares no contrato de dezembro é muito por esse por essa ótica seria o mais provável agora a gente também sabe que é um mercado autista chegando ao fim e se tem um ano para não não tirar essa alta talvez esse seja o ano mas tem tempo ainda não tem tanto tempo mas por enquanto o produtor norte-americano é paciente Aaron como é que a gente pega tudo isso que está acontecendo aí todas essas decisões que o produtor americano tem pela frente e entende como interferência para a formação dos preços para o produtor brasileiro como é que isso chega a bolsa de Chicago e se traduz para o nosso sojicultor para o nosso produtor de milho aqui no Brasil que também está tomando decisões para a safra 23-24 ganhos no preço do milho no Brasil podem vir de duas fontes na minha opinião bom três se contar exportações mas exportações só que tem que ter demanda o mercado de boi gordo tem que reagir para criar essa demanda por milho interno no Brasil e isso é uma questão doméstica o outro é se o milho em Chicago ficar caro se aumentar 20% o preço do milho vai também reagir no Brasil com certeza então a questão do milho no Brasil tem que reagir o mercado do boi gordo para ter sustentação no milho e tem que idealmente uma arrancada em Chicago também vai ajudar a questão da soja eu vejo uma certa sustentação no mercado físico brasileiro de soja para soja disponível porque mesmo se Chicago não tiver uma direção tão clara eu acho que o prêmio e o câmbio vão oscilar de tal forma que faz essa soja movimentar e a soja que precisava ser vendida na safra brasileira foi vendida de forma geral o produtor está bem capitalizado muitos estão fazendo conta e a rentabilidade não é o desejado então esse é um ambiente que não costuma levar a vendas agressivas então eu acho que o prêmio e o câmbio podem ajudar o produtor brasileiro a pelo menos sustentar o preço da soja preços maiores talvez vai precisar da ajuda de Chicago de fato e ainda é possível mas por enquanto a rodada do plantio dessas notícias não é favorável porque o plantio está indo bem está indo rápido e hoje a gente está para a gente finalizar hoje a gente está vendo a soja estava trabalhando toda no vermelho agora já está um pouquinho para cima um pouquinho para baixo o milho passou a subir o trigo também subindo faz sentido para ti esse comportamento do mercado porque caímos muito nos últimos dias tivemos muita volatilidade ou parte dessa dessa movimentação de algum suporte é também preocupação com essa questão do clima e que pode trazer alguns sinais de alerta para os próximos dias crescer lentamente dos patamares que nós chegamos não é notícia ruim o meu o medo que eu diria seria se fosse um dia de alto tipo um falso dia de alto que você tem uma alta aí daqui a dois ou três dias a gente está fazendo novas baixas de novo e o preço segue deslizando então o fato que ele está mantendo os ganhos de ontem é uma notícia encorajadora mas precisa continuar o mercado muito saudável e crescente teria dias de bem mais dias verdes do que vermelhos para a gente ter essa recuperação gradativa entrando agora esse pode ser uma diferença de anos anteriores é que esse pode ser um mercado rápido em questão de um mês a gente pode ter uma disparada bem rápido e logo em seguida tem clima bom e cai rapidamente então não é um mercado para você é um mercado para você planejar hoje para você executar rapidamente na minha opinião então essa é a palavra de alerta que eu faria para você que nem eu sempre bato na técnica você tem que ter um plano comercial para quando as oportunidades chegam você não está tomando decisão você está executando uma decisão que você já tomou total e completamente Aaron sempre bom ter você com a gente principalmente trazendo essas informações direto para nós dos Estados Unidos sempre portas abertas para ti para o Road Check Marketing muito obrigada mais uma vez meu amigo boa semana para você bom trabalho e mais uma vez obrigada por compartilhar essas informações tão preciosas com a nossa audiência por aqui abraço um abraço até mais conosco portanto o Aaron Edwards consultor de mercado da Road Check Marketing lá nos Estados Unidos Boca Raton na Flórida e o Aaron vem trazendo então essas análises e essas essas correlações pessoal são muito importantes né do que a gente vai ver do clima daqui para frente da produtividade com o preço essa questão do seguro que nós temos lá nos Estados Unidos que é um pouco diferente do que acontece um pouco não bastante diferente do que acontece aqui no Brasil quando a gente pensa em deixar de plantar e receber do seguro né isso muda inclusive a dinâmica de comercialização do produtor americano de plantio do produtor americano então quando ele vai fazendo essas contas ele vai mexendo com o mercado e a gente vai buscando entender os impactos disso para a formação dos preços e por isso que o Aaron pontua essa essa condição do mercado de lentamente ir se moldando a essa realidade da nova safra da nova safra americana safra 23 24 lembrando que essa essa o Aaron também pontua essa situação tem muito tempo ainda tem muita situação ainda para acontecer tem muita lavoura para se desenvolver nos Estados Unidos e a gente vai monitorando isso muito de pertinho vocês viram que ontem uma notícia que eu trouxe sobre o plantio eu trouxe algumas fotos de soja e de milho que estão ali no comecinho né para os principais Estados produtores então Illinois Indiana Iowa Wisconsin as Dakotas onde há um atraso por exemplo na Dakota do Norte do plantio por conta do frio excessivo nas últimas semanas então a gente teve ali deixa eu ver que Estados mais a gente tem essa notícia está disponível para você aqui na nossa página inicial então a gente tem soja ali no oeste de Illinois a gente tem alguma coisa também no Nebraska Minnesota Dakota do Sul Sudeste de Illinois região importantíssima de plantio aliás está bem bonita essa soja começando por aqui Indiana a gente está falando de milho também para as mesmas regiões para o oeste de Iowa também Iowa maior estado produtor de milho Illinois maior estado produtor de soja vão às vezes se revezando ali mas em linhas gerais né a gente tem ali o milho ainda novinho novinho no Nebraska Minnesota começando a germinar então a gente tem essa situação toda e nessa mesma notícia a gente tem ali os mapas alongados tá então o mapa do NOA o Serviço Oficial de Clima dos Americanos que é uma espécie de match para nós né deixa eu ver até se o se o Christian consegue colocar na tela para a gente essa notícia que assim eu consigo ilustrar para vocês o que eu estou dizendo e também para complementar essas informações do Aaron né vamos ver se a gente consegue colocar essa notícia Cris você consegue colocar no na tela para mim para a gente mostrar os mapas nessa notícia um pouquinho mais mais para baixo ali para a gente mostrar esses mapas o NOA vou reforçar tá pessoal uma espécie de match para nós o Instituto Nacional de Meteorologia aqui no Brasil qual que é a diferença dessa situação a gente tem ali para os americanos como a gente tem aqui para o Brasil também outros modelos climáticos se apresentando nesse momento a gente não tem divergência entre os mapas né o que já mostra também um outro ponto porque às vezes essas divergências de mapa elas também são ferramenta para o mercado intensificar a sua volatilidade por enquanto os mapas estão convergindo não tem grandes mudanças enfim então para os períodos de nos próximos 6 a 10 dias a gente está falando temos o mapa ó vou pedir para o Cris descer lá para os mapas no finalzinho Cris por favor e se der para a gente ó vamos para esse primeiro mapa esse primeiro mapa aqui ó esse primeiro mapa deixa eu acompanhar aqui na minha tela um pouquinho maior se der para a gente deixar maior vai ser legal Cris esse mapa é para de hoje até sexta-feira percebam essa mancha branca estão vendo essa mancha branca no mapa esta mancha branca no leste dos Estados Unidos é ali o filé mignon da produção de grãos tá então a gente tem ali Iowa Illinois Indiana Ohio Minnesota Nebraska tá e as regiões que eu estou citando vão ter essas chuvas abaixo da média né para os próximos dias este mapa é para 72 horas então de hoje até sexta-feira descendo descendo mais Cris não não para cima então agora esses dois esses dois não 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 os mapas depois aí um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais esses dois ó seis a dez dias não seis a dez dias os dois de cima por favor Cris aí aí garoto seis a dez dias o primeiro mapa pessoal mostram as chuvas as 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 probabilidades de precipitações e o de baixo ali o mais alaranjado as probabilidades de temperaturas então percebam que naquela mesma região a gente tem no primeiro mapa essa mancha mais marrom e cinza onde tá cinza são chuvas dentro da média na na manchinha bege marrom chuvas abaixo e essas chuvas abaixo elas vão pegar ali as regiões importantes tá principalmente Illinois Indiana Ohio um pedacinho de Iowa e um pedacinho de Minnesota tá então ali a gente vai ter essas chuvas abaixo da média na mancha verde na região mais a oeste dos Estados Unidos as condições já são de chuvas mais volumosas chuvas acima da média pro período neste segundo mapa esse 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 intervalo de seis a dez dias a gente tá contabilizando 28 de junho a maio 28 de maio até primeiro de junho tá temperaturas acima da média nessa mesma região onde as chuvas ficarão abaixo é por isso que começa a preocupar né então a gente tá falando desses mesmos estados Iowa Illinois Indiana Minnesota Nebraska com temperaturas acima da média tá se a gente desce e vai ver os mapas pra oito a quatorze dias e aí a gente tá falando de 30 de maio a 5 de junho as condições são completamente semelhantes parece até o mesmo mapa né então percebam a gente tem um pouquinho menos de uma área um pouquinho menos é ou mais restrita de chuvas dentro da normalidade ali na região do delta mais a sudeste dos Estados Unidos e ali ainda no oeste com chuvas bem acima da média a gente tem é a única mudança mas em linhas gerais a gente tem chuvas abaixo temperaturas acima nos estados chave de produção de grãos lá nos Estados Unidos tá aqui o Domingos tá me perguntando onde você acompanha o gráfico desses grãos milho soja trigo entre outros gráfico os mapas climáticos ou os gráficos de plantio Domingos me detalhe aqui pra eu poder te dar uma resposta mais certeira tá bom então minha gente percebam é hora de monitorar o clima nos Estados Unidos é hora de entender que isso vai interferir no seu mercado no seu preço e a gente vai te mantendo atualizado de tudo isso por aqui tá certo então eu acho que dessa forma eu já consigo responder o Hélio Borges Hélio não, não foi o Hélio que me perguntou foi o Danilo Padovani bom dia viu meu amigo o Danilo Padovani há quanto tempo você enchuva nas áreas de soja americana a gente tem é porque assim eu já falei sobre isso aqui o Aaron também mas eu vou reforçar nós tivemos uma condição estamos tendo ainda uma condição pra concluir o plantio americano muito favorável nós trouxemos isso inclusive na sexta-feira na perspectiva do Matheus Pereira diretor da Pátria Agronegócios o Matheus vinha pontuando essa situação nós tivemos uma condição climática pro plantio muito favorável que são de fato chuvas abaixo da média e temperaturas um pouquinho acima e também não foram muito acima então o que ajudou também por quê? porque os solos americanos são de elevado teor de argila ou seja eles conseguem capturar mais e reter mais a umidade reter mais a água no solo ou seja se nós tivéssemos um excesso de chuvas nós teríamos problema até porque muitas áreas de produção nos Estados Unidos estavam ali com uma camada excessiva de gelo de neve e no degelo já absorveram essa água então foi tudo bem pra inclusive a germinação das plantas por isso tão rápida também acontecendo então com a semente no solo a gente já vai ter que observar agora como vem essa condição porque a semente essas plantinhas recém germinadas elas vão precisar de luminosidade vão precisar de calor mas também vão precisar de umidade então olhando pra tudo isso a gente vai ter que entender como vem esse equilíbrio aí nos próximos dias por isso essas chuvas abaixo da média pra 10, 15 dias preocupam um pouco mais tá então é boa o mesmo padrão de tempo de condições de tempo de clima que nós tivemos pro plantio não pode se repetir se a gente quiser ter essas produtividades que a gente tá vendo inclusive o Aaron falou sobre isso as projeções de produtividades americanas são bastante ambiciosas e por isso elas podem ainda sofrer alguns ajustes se as condições de clima se mantiverem desta forma estamos acompanhando ok então assim a gente amarra e fecha esse comentário sobre os grãos dos Estados Unidos antes disso vamos só checar os preços que nunca é demais vamos ver como é que estão as cotações nesse momento na bolsa de Chicago vamos dar uma passadinha ali pelo milho na B3 é importante o julho pra soja em Chicago 13 dólares e 38 voltou tudo pro vermelho 3 pontos mais 25 de queda o agosto 12 dólares e 72 cai 3 pontos e meio o setembro 12 dólares e 9 com meio ponto de baixa o novembro estável em 11 dólares e 97 o milho continua no lado positivo da tabela julho 5 e 77 setembro 5 dólares e 9 dezembro 5 dólares e 13 março 5 dólares e 22 as altas variam aqui de 4 e meio a 6 pontos nos contratos mais negociados no trigo subindo reforço pro trigo o quadro é um pouco diferente tá hoje não vou me estender tanto mas amanhã a gente traz um pouco mais hoje vou me ater mais as informações do trigo mas pelo CPEA já já a gente chega lá o trigo hoje subindo em Chicago setembro 6 dólares e 24 dezembro 6 dólares e 42 o março 6 e 56 o maio 6 dólares e 63 cents por bushel as altas variam de 5 a 5 pontos mais 75 e como prometido vamos ver o milho na B3 agora 10 horas em ponto caindo o milho pra variar 0.75 a 1% de queda julho 54 reais e 23 centavos por saca setembro 56 reais e 70 centavos o novembro 59 reais e 20 o janeiro 61 reais e 41 centavos tá certo então essas são as baixas registradas pelo milho na manhã desta terça-feira na B3 bom falamos então dos grãos agora quero falar um pouquinho sobre as cotações do mercado sucro energético também pela perspectiva do CPEA o açúcar tem o preço médio com leve alta no mercado paulista o principal mercado de comercialização do Brasil que é referência e o indicador do açúcar cristal branco CPEA voltou a subir no mercado paulista na última semana nos dias 15 a 19 de maio a média do indicador foi de 149 reais e 13 centavos por saca uma alta saca de 50 quilos tá uma alta de 0,3% na comparação semanal de acordo com os colaboradores do CPEA as usinas continuam priorizando a produção e a entrega do açúcar já contratado tanto pro mercado interno quanto pro externo e há poucos lotes do cristal e cunça até 180 disponíveis pra venda pronta entrega sustentando os valores a paridade da exportação também tem dado apoio pro aumento dos preços do cristal no mercado interno então preços altos pra export preços altos não né com leve alta pra exportação e também aqui internamente quando é comercializado e o etanol ou melhor os etanóis anidro e hidratado registrando também baixas no mercado paulista tá os preços dos etanóis anidro e hidratado recuaram de forma expressiva na semana passada em São Paulo nos informa o CPEA o CPEA de acordo com o levantamento esse cenário baixista em partes esteve atrelado ao posicionamento ainda tímido de algumas distribuidoras que seguiram recebendo o produto de outros estados produtores em especial o estado de Mato Grosso na modalidade spot e também por conta dos contratos estabelecidos pro ano safra do lado vendedor algumas usinas ofertaram volumes pequenos com preços menores que os praticados no período anterior em função da necessidade de se gerar receita além de tudo as usinas compradores e vendedores também estão muito atentos a essas mudanças na política de preços da Petrobras que impactam diretamente os preços dos combustíveis e naturalmente vão respingar também os preços dos etanóis anidro hidratado 10 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília agora sim vamos falar um tiquinho sobre a questão do trigo e o trigo também pelo CPEA podemos perceber que as cotações recuaram não só no mercado interno como também no mercado externo nos últimos dias no mercado externo a pressão vem do aumento das estimativas de produção na Rússia e principalmente da renovação por mais 60 dias do acordo ali na região do Mar Negro no acordo de exportação então até 18 de julho a gente está com o corredor garantido pelo menos ali o que está definido pelo mercado e no Brasil segundo os dados do CPEA os valores têm sido influenciados pela fraca demanda e pelo andamento da semeadura da próxima safra então os compradores estão um pouco mais reticentes sabendo que tem bastante trigo tivemos uma safra recorde na última temporada devemos ter uma boa safra também nesta que está sendo plantada agora então dessa forma a demanda fica um pouco mais contida um pouco mais retraída esperando talvez preços ainda menores então a gente está aqui muito de perto acompanhando também o mercado de trigo porque o Brasil mais uma vez deve se despontar como uma alternativa importante na exportação então além de tudo a gente abriu alguns mercados alguns braços de mercado que são importantes como o mercado nordestino para o trigo gaúcho então também é importante colocar isso na lógica do mercado da tua gestão então estamos acompanhando muito de pertinho o mercado de trigo que tem aí mantido essa pressão mas com sinais importantes adiante ainda com a possibilidade dos vendedores fazerem negócios interessantes tá bem? bom mercado do boi gordo agora vocês me pedem muito aqui no Bom Diagro também hoje a gente tem os preços subindo entre os contratos mais negociados do boi gordo ainda bem embora o mercado ainda siga pressionado então a gente tem o maio com 256 reais e 70 centavos por arroba uma alta de 0,7% o junho 248,60 com alta de 1,1% o julho sobe 0,3% para 249 reais e 55 centavos por arroba o agosto é o único fora da curva ali com uma pequena baixa de 0,2% para 247,50 ontem a Letícia Guimarães fez uma entrevista muito boa com o Seu Alcides Torres que para mim é uma das maiores referências do mercado pecuário do Brasil fundador da Scott consultoria é o próprio Scott em pessoa o Seu Alcides aliás você não viu também o episódio do Seu Alcides com no Conversa de Cerca é um dos episódios um dos meus episódios favoritos é a história do Seu Alcides como ele chegou nesse mercado né ele que é exalqueano enfim as histórias são excelentes vale a pena você recuperar esse episódio do Conversa de Cerca tá enfim falando um pouquinho do mercado do boi gordo ele voltou a afirmar essa pressão sobre as cotações né nesse nesse momento segundo o Seu Alcides entre julho entre junho e julho a oferta de animais para o abate deve diminuir e o pecuarista pode ter um respiro aí nesses dois primeiros meses do segundo semestre é momento de prestar atenção os frigoríficos ainda tentam baixar um pouquinho do valor da rouba em São Paulo e a gente vê portanto essa essas informações que chegam né do Seu Alcides ele diz assim o mercado segue pressionado no Brasil com essa pressão exercida pela oferta farta de animais para abate baixo consumo interno e exportações com menor preço pago por tonelada então estes seriam os fatores que neste momento pesam sobre os preços da rouba aqui no Brasil segundo o especialista apesar da perspectiva de que a demanda interna deva continuar patinando nos próximos meses a oferta deve ficar mais escassa entre esses meses que eu disse final de junho e julho o que pode trazer um respiro melhorar o preço que deve ser aproveitado tá reveja essa entrevista do Seu Alcides Torres foi excelente menu vídeos boi sucesso tá deixa eu deixar pra vocês o link aqui no no youtube o youtube tem essa essa como é que chama isso essa facilidade ó me fugiu a palavra total completamente né pronto certo informações do mercado do boi gordo portanto fresquinhas pra você e hoje às 11h30 horário de Brasília tem mais uma entrevista todos os dias tem mercado do boi aqui no Notícias Agrícolas ao vivo você pode acompanhar inclusive fazer suas perguntas lá também tirar todas as suas dúvidas pra fazer e refazer seu planejamento tá certo pecuarista atenção portanto minha gente continuem mandando aqui suas perguntas que eu já já chego aqui pra respondê-las tá estamos quase finalizando aqui as nossas as nossas manchetes uma outra informação importante e eu vou fazer questão de atualizar isso pra vocês também muito de perto é a questão da CPI do MST o deputado Ricardo Salles que será que já é na verdade o relator dessa CPI esteve no programa Direto ao Ponto sendo entrevistado ali pelos jornalistas da Jovem Pan e ele trouxe uma declaração bastante importante que a CPI do MST pode trazer uma fórmula para a regularização fundiária no Brasil isso é bastante importante e de fato o ministro ex-ministro o atual deputado federal Ricardo Salles relator da CPI do MST falou sobre isso falou sobre essa questão da CPI e ele disse abre aspas o governo tem dito em inúmeras oportunidades que invadiu tem que sair disse o vice-presidente da República Geral do Alckmin Padilha também tem dito que o governo condena as invasões então como parte do governo deu declarações que são contra as invasões o governo também as condena e quero crer se essa posição do governo for verdadeira que o governo também as condena e consequentemente que ao contrário da CPI do 8 de janeiro que é eminentemente um embate entre o atual governo e a oposição eles não serão contra a CPI do MST porque eles também tem o interesse de interromper este ciclo vicioso de invasões fecha aspas para Ricardo Salles que esteve ontem portanto no Direto ao Ponto da Jovem Pan falando sobre isso as perspectivas não falou só sobre isso falou sobre a questão política de uma forma geral o contexto político em que está encaixado ali no Congresso tendo sido um parlamentar muito votado teve uma votação expressiva no último pleito então o papel político de Ricardo Salles é importante e é importante também tê-lo como relator da CPI do MST Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para investigar o Salles já falou isso mais de uma vez o deputado Coronel Zucco que é o presidente da comissão também que é importante saber de onde vem o dinheiro para financiar as invasões e as invasões elas têm acontecido também em terras produtivas porque a retórica do MST e das suas lideranças mais em específico as suas lideranças principalmente o Sr. Stedley é de que tem que invadir a terra tem que invadir e temos que fazer a reforma agrária reforma agrária é um direito constitucional eu falo isso aqui um dia sim ou outro também a reforma agrária é um direito constitucional o direito à propriedade privada também é dever da união identificar escalar e saber como e quais terras serão destinadas a reforma agrária agora invadir uma propriedade privada seja ela produtiva ou não já é crime invadir uma terra produtiva como tem acontecido nesses primeiros meses de 2023 mais grave ainda então a gente tem que buscar o equilíbrio buscar a regularização fundiária na minha modesta opinião não é a saída para as coisas é titularizar a terra é saber de quem cobrar é saber para quem dar e é saber como essas terras serão distribuídas uma forma para a regularização fundiária fecha aspas para o deputado Ricardo Salles eu na minha modesta opinião concordo acho que é por aí regularização fundiária é caminho para muitos problemas que a gente tem no Brasil e para levar a segurança para o campo para quem já tem terra e para quem quer e precisa ter tá então isso é bastante importante bom agora falando um pouquinho sobre a questão dos nossos gastos né no Brasil como fica o arcabouço se fica se não fica o que se espera mas é importante lembrar que ele vai ser votado amanhã o governo precisa de 257 votos para aprovar o arcabouço fiscal e nessa segunda-feira ontem os ministérios do planejamento da fazenda anunciaram a necessidade de bloquear 1 bilhão e 700 milhões de reais em despesas do orçamento de 23 que envolvem investimentos e custeios da máquina pública o detalhamento de quais pastas serão afetadas pelo bloqueio será divulgado até o final deste mês o contingenciamento é necessário para garantir o cumprimento da regra fiscal do teto de gastos que segue em vigor enquanto o novo arcabouço fiscal não é aprovado no congresso nacional então assim enquanto o arcabouço não é efetivado vale o teto se vale o teto bloqueia-se 1 bilhão e 700 milhões de reais em despesas do orçamento que envolvem a máquina pública a inchada máquina pública então é preciso a gente desinchar e entender como o arcabouço vem foram colocadas ali algumas regras o relator cajado também está ali tentando colocar alguns gatilhos importantes então o texto ainda está sendo aprimorado para amanhã ser votado no congresso vamos entender como ficam as condições e as mudanças ali no arcabouço fiscal e bom eu prometi também o recadinho do ministro saudita de energia emitindo ali um aviso aos vendedores e aos especuladores do mercado do petróleo dizendo que de fato fiquem bastante atentos porque as mudanças poderão acontecer então ele disse o seguinte ó vou até colocar aqui em inglês para ficar mais claro eu continuo avisando a todos que sigam atentos que sigam alertas as mudanças podem acontecer a partir já da semana que vem na produção vinda da OPEP a Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo e a OPEP deverá rever a sua produção e a sua política de produção na reunião que realiza na semana que vem em duas semanas entre os dias 3 e 4 de junho o ministro Saudita foi bastante enfático não é o primeiro alerta que traz ao mercado petrolífero e agora chega com este novo alerta com este novo aviso falando que a volatilidade dos preços tende a continuar bastante forte que as políticas da OPEP estão e estarão ainda sendo revisadas para que sejam mais à frente informadas mas ele diz temos que seguir vigilantes temos que seguir sendo proativos tanto nós na OPEP quanto vocês no mercado então fecha aspas para o ministro Saudita que está aí dando sinais importantes vem mudança na política da OPEP vem mudança na política ou melhor na interferência disso tudo para os preços do petróleo e a gente não tem mais a paridade de exportação não se esqueçam a Petrobras anunciou o fim da paridade então atenção total a como tudo isso vai impactar para o nosso mercado aqui no Brasil apesar desse recente anúncio de mudança pela estatal aqui no Brasil 10 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília vou passar ali agora pelos nossos comentários finalmente quero mandar bom dia para o Nivaldo Forastieri para a Neide para o Hélio Borges para o Danilo Padovani que logo trouxeram os seus bons dias aqui para mim e o Hélio como pegar o link para mandar para o meu irmão assistir o vídeo Hélio olha só antes da gente entrar no ar se você entrar no canal do Notícias Agrícolas o Notícias Agrícolas oficial lá no YouTube você já vai ter o link você vai ver ali bom dia agro em espera você pode clicar nesse vídeo vai abrir o link lá em cima na sua barrinha pode pegar esse link e mandar para o seu irmão ou começando você pode pegar esse link e mandar para o seu irmão tá sempre aqui pelo YouTube ou o link do Notícias Agrícolas ponto com ponto BR também vai dar para ele assistir por ali sem problema nenhum fechado? então é bem fácil quero mandar também bom dia para a Dona Neuza e para a Dona Eliana aqui no interior de São Paulo aqui em Valinhos porque outro dia estava toda ciumenta porque eu não mando bom dia para ela bom dia Dona Eliana o Felipe Baldo bom dia Carla saudades do programa no Instagram bom dia Felipe pois é eu sei que algumas pessoas gostavam muito de acompanhar pelo Instagram mas eu posso garantir a vocês que também a gente consegue né porque no Instagram às vezes a gente ficava limitado ali para trazer os entrevistados e aí a gente tinha que migrar todo mundo do Instagram para o YouTube né e aqui no YouTube no notíciasagricolas.com.br a gente consegue seguir né num canto só aqui trazer muitos entrevistados tem dia que tem dois três entrevistados aqui mas eu entendo tem muita gente que gostava de assistir pelo Instagram mas a qualidade é a mesma a proximidade aqui é a mesma viu Felipe aos poucos a gente vai se acostumando e a gente fica aqui no YouTube ou no Notícias Agrícolas o importante é estarmos juntos bom dia também para o Jaderson para o Pedro Santos para o senhor Norberto Pines com quem eu já conversei hoje né perguntou do controle da gripe aviária bom dia também para a Iliane da Opisol que perguntou da chuva nas lavouras americanas também respondi o Domingues mandou bom dia galera bom dia para o Domingues perguntou sobre o gráfico né Domingues me diga que gráficos você precisa e se quiser falar comigo no arroba jornalista carlamentes estão vendo esse nomezinho esse perfil que está aparecendo aqui embaixo do meu nome é o perfil que a gente tem lá no Instagram mais um bracinho das nossas redes sociais pode me detalhar ali a pergunta viu Domingues que eu te mando ali por ali uns links do USDA do Centro de Previsões aqui do NOA enfim tá pode entrar em contato comigo por ali o Domingues e você que está nos acompanhando por aqui também tá a Thalia Cristina e a questão da umidade do solo segundo eles falam que aguentam mais tempo úmido acho que respondi também dessa forma né Thalia falei bastante hoje sobre isso bom dia também para o Marilson Dorigon e para o Thiago Frederic de Tupã-Ciretano Rio Grande do Sul e também para o Jordano da Alberto de Chapecó em Santa Catarina senhoras e senhores muito obrigada pela audiência amanhã estaremos juntos novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio e vocês sempre são uma parte importantíssima dessa abertura de mercado é ali que a gente consegue né ir trazendo e atendendo as demandas de comunicação de vocês a gente sabe por aqui o que vocês precisam saber e para finalizar uma última informação que acaba de chegar sobe para oito o número de casos confirmados de gripe aviária no Brasil segundo informações do Ministério da Agricultura três novos casos foram registrados ali no Espírito Santo tá então oito é o número de casos de gripe aviária confirmados no Brasil todos em aves silvestres a notícia está em destaque para você aqui no nosso portal para você ter mais detalhes tá certo dez horas e dezenove minutos pelo horário oficial de Brasília boa terça-feira para você bons negócios e até amanhã tchau 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 tchau